Sejam bem-vindos. Vamos entrar na sala da Revista a Tempo. São muitos artigos que eram publicados semanalmente, de uma forma periódica. Temos aqui as fotos de 1931. De início da Revista, o perguntado, não digas que é antes de 1931, de 1975. Conforme o que tenho aqui mencionado, temos como exemplo a televisinha. Portanto, são marcas que foram usadas nas terras de 60 a 70. O tamanho e a imagem desta película é de 8 milímetros.